Então, a partir do momento que você entende os seus valores, o que é importante pra você, a sua missão nessa vida, o seu propósito, passa a ficar mais claro a forma como você vai se comunicar. Isso gera uma congruência, sabe? E você começa a gerar conexões com as pessoas que se identificam com o que você fala. Isso começa a gerar um grupo de pessoas que são embaixadores, que são engajados naquilo que você se propõe. Por isso é muito importante a gente ter uma causa que a gente defende, a gente ter um posicionamento claro.